Eu tenho uma pergunta. Vamos lá, já volta, já volta aqui. Esse jogador é um bom técnico, sim ou não? Ah, chance grande. É, chance grande? E o que pode atrapalhar? A tirante que você falou, né? É, eu acho que a primeira coisa é ele tem que separar o que ele fez como jogador e o que ele quer como técnico, né? Eu acho que isso pode, se ele não mudar essa chavinha, eu acho que pode atrapalhar bastante. E qual é essa chavinha? Que chavinha é essa? Tipo, principal, assim. É, você colocar uma filosofia sem comparar o que você fazia como jogador. Você tem, os técnicos têm as suas filosofias, não é que uma é certa e outra é errada. Eu não vejo isso, eu vejo que todo mundo tem uma maneira de pensar. Acho que também é mais assim, saber lidar com diferentes tipos de personalidades. Sim. Por exemplo, você fala um negócio pro Alex, é uma coisa, entendeu? Tipo, quem, como que você é ativa? Porque eu acho que essa é a sacada de qualquer profissão de como técnico, qualquer... Essa aí eu acho que tá mais ligado à gestão de pessoas, né? É, então, isso. Uma coisa é você ter a gestão de pessoas, outra coisa é você ter a parte tática, a sua filosofia como treinador na quadra, né? E esse ponto que você falou é muito importante porque é mais um fator que você não pode levar quando você era jogador e querer dar a mesma bronca que você tomava. Tipo, tipo, que você falou pro cara lá. É, entendeu? Às vezes hoje, se eu falar isso pra um jogador... Acabou. Acabou. Você pede o atleta ali, né? A gestão de pessoas também, hoje ela tá, assim, muito relacionada a esse comportamento porque, por exemplo, no meu time eu tenho um jogador que se eu der bronca nele, eu sei que ele, as duas próximas bolas, chance grande de ele errar. E eu sei que se eu chamar ele, abraçar e falar assim, cara, você pode fazer essa bola porque você tem condição. Você vai mais forte, vai mais isso, essa bola você pode fazer isso, é a chance gigante dele acertar as próximas... Tá, mas você tem, ao mesmo tempo que você tem jogador que você vai lá, você vai na garganta dele, você sabe que ele vai render mais. Vai. Tá, mas aí é o grande problema aqui, tá? Você tá lidando com dois tipos de pessoas diferentes, você tá se comportando de maneira, de duas maneiras diferentes. Você não pode passar uma mensagem ambígua pro seu time? Pode, dependendo do time, ele pode achar, falar assim, pô, mas por que que pra ele ele fala de um jeito e comigo ele fala de outro? E como você resolve isso? Aí, acho que aí são conversas pessoais. Você não dá nome, mas você fala assim, ó, eu chamo a sua atenção assim porque eu sinto que você reage bem. Às vezes eu não posso falar isso com outro jogador porque ele absorve de uma maneira bronca, de uma maneira ruim. Então, são conversas pessoais que você vai tendo com o jogador pra você conhecer ele e, às vezes, até entender ele. Às vezes, você dá uma bronca nele e ele vai achar que você tá pegando muito no pé dele. Mas, eu falo assim, ó, se eu tô falando com você, primeiro, é porque eu acredito no seu potencial que você pode melhorar, né? E muitos técnicos também falam, se eu deixo de conversar com você ou te corrigir é porque eu não acredito mais em você. Então, é sempre importante você estar conversando com o jogador porque eu tô pensando uma coisa, mas o jogador, ele tá pensando, às vezes, outra. É, então, a gente falou com o Gustavinho, o Thiago Splitter e ele, o Thiago, eu falo uma história exatamente isso. E o Gustavinho também falou, né? Que, assim, você saber o que o técnico quer de você como jogador e, principalmente, no time, é, assim, tira um peso gigantesco das costas da gente, assim. Então, a gente parece que, aí que flui mais, aí que parece que o jogador consegue mais jogar melhor, não sei o que, nananã. Porque isso, isso faz parte da experiência como técnico, né? De você, às vezes, você, pô, você tá pensando uma coisa do jogador e tal. A hora que você vai conversar com ele, você muda totalmente o seu conceito de pensamento. Porque ele tinha uma outra visão. Então, quem tava, às vezes, errado, na análise, talvez, às vezes, seja o técnico de tá analisando aquilo, pô, que ele tava pensando diferente. Tá supondo uma coisa. Exatamente. E tava acontecendo outra. Como ao contrário, também. É. Às vezes, o jogador tá pensando uma coisa e você, e não tá de acordo com o técnico, mas quem tá errado é o jogador de não pensar daquela maneira. Então, assim, é muito, por isso, o fato de, né, de você tá conversando, de você tá próximo do jogador, é importante. Porque, às vezes, isso te tira uma dúvida, às vezes, o jogador também sai mais aliviado, ele sai mais importante. Comigo, eu senti, assim, eu tava puto com ele, cara. Tava puto com ele, como jogador, tinha umas horas que eu ficava puto com ele. Aí, ele vinha conversar comigo, puta, desmanchado. Eu já perdoava ele tudo, sabe? Não, é uma característica, mas eu falo assim, isso é importante, às vezes, você ir conversar com o jogador, porque também, não que desmonta ele, mas ele se sente mais amparado. Que você tá dando importância pra isso e pra aquilo, sabe? Exato. Então, é, isso acontece em um ano, no outro ano, você tem mais seis jogadores diferentes. Aí, você precisa também ir se adaptando com seis novas cabeças, novos pensamentos, né?